Mateus ele era um elfo que desde a juventude foi criado com seu dragão estelar, que ele ganhar era quando filhote. Os dois criaram uma relação simbiótica e o dragão confiava com todas as suas forças no jovem elfo. Os dois juntos eram uma força da natureza no campo de batalha, enquanto os dois estavam juntos o elfo nem precisava falar para o dragão obedecê-lo. E ele sempre teve um rival, era o príncipe Henrik de Kalidor, que o humilhara na frente do rei fênix da rei eterna e da corte, e isso deixou sem muita fama. A CIDADE NO BRASIL E com isso ele jurou dominar e humilhá-lo pelo que ele fez passar quando mais jovem e esse rancor foi crescendo, até que ele decidiu se juntar a Liphianar para ter sua vingança contra o príncipe Henrik. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.